Paz seja com todos! Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus cura um cego de nascença e ele unta os olhos dele com barro para promover esta cura. Por que será que ele se utilizou deste método um tanto quanto estranho, não convencional? Vamos primeiramente fazer a leitura do capítulo e depois nós passaremos a explicá-lo com maiores detalhes. Então sejam todos muito bem-vindos ao estudo. Vamos passar inicialmente para a leitura do capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, guspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como cete abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem, chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guardo o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. É que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer, Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, Já avô-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Querei vós, por ventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E, encontrando-o, disse-lhe, Crees tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe, Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, Afim de que os que não o veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, Vemos, por isso, o vosso pecado permanece. Muito bem, agora nós vamos partir para a melhor compreensão deste capítulo. Eu preparei uma pequena apostila para o nosso estudo. Mas antes, gostaria de pedir para vocês que deixem o like por dois motivos. O primeiro é para que o YouTube continue lhes recomendando esses vídeos. E o segundo motivo é para que a plataforma leve esses vídeos, esses ensinamentos, para mais pessoas. Por isso, eu peço a vocês que compartilhem também o canal. Eu considero os inscritos deste canal como um pequeno exército, disposto a cumprir a ordem de Jesus, de levar o Evangelho para todas as nações. Então, compartilhando o vídeo, compartilhando o canal, a gente leva os ensinamentos de Jesus para mais e mais pessoas. Vamos lá, então. Jesus cura um cego de nascença, João capítulo 9. Podemos dividir o capítulo 9 de João em três partes. Versos 1 a 12, Jesus cura um cego de nascença no sábado de modo extraordinário. Versos 13 a 34, Os fariseus investigam a cura e ficam intrigados, havendo divisão entre eles. Então, nós vemos aqui que houve divisão entre eles, no verso 16. A cegueira espiritual é pior do que a física, o que levou à negação de um sinal messiânico. São essas três partes que compõem o capítulo. Muitas vezes questionamos, por que Jesus guspiu no barro e passou nos olhos do cego? Precisava ter feito isso? Jesus poderia simplesmente ter curado o cego com uma palavra, tal como fez com o paralítico. Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, 8. Inicialmente, devemos entender que a nossa visão é pontual e limitada, enquanto que a visão de Deus é ampla e irrestrita, dando tratamento específico para cada circunstância. E neste caso não foi diferente. Vejamos. A Torá é composta de 613 mandamentos, mitzvot, sendo o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, um resumo desta lei. Ocorre que os rabinos foram criando uma espécie de leis complementares para cada mandamento, segundo as suas interpretações. As leis complementares não são necessariamente ruins, desde que não sejam contrárias à lei escrita e nem constituam fardo pesado e desnecessário para as pessoas. Por exemplo, com a destruição do primeiro templo pela Babilônia, foram criadas sinagogas para a pregação da palavra de Deus. As sinagogas não estão previstas na Torá, mas o próprio Messias tinha costume de frequentá-las aos sábados. A festa do Hanukkah, que significa dedicação, também não está prevista na Torá, mas a sua posterior criação não foi considerada uma violação, tanto que o próprio Senhor Jesus se fez presente, conforme vemos em João 10, versos 22 e 23. O problema é que os fariseus criaram muitas leis complementares, ordenanças que se constituem em dogmas e tradições, ora contrárias às leis de Deus e ora que constituíam fardos pesados para o povo, que nem mesmo eles podiam carregar. Sabemos que a lei de Deus é boa, santa, e seus mandamentos não são pesados. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Então o apóstolo Paulo, reconhecendo na Nova Aliança, que o mandamento é santo, justo e bom, que a lei é santa. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, 3. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 2, 13. Vemos assim que a lei de Deus não é pesada, ela não pode ser considerada um fardo, ao contrário da legislação complementar, ao contrário das tradições orais. Não tudo, mas boa parte da legislação complementar rabínica, digamos assim, acabava por perverter preceitos das Sagradas Escrituras, o que inclusive foi combatido pelo Messias. Então nós vemos várias passagens, eu vou ler algumas para vocês. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23, 4. No mesmo sentido, Lucas 11, 46. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos, que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Mateus 15, 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Muitas vezes eles colocavam as tradições dos homens acima dos mandamentos de Deus, como fizeram com o mandamento de honrar os pais. Eles anulavam a palavra de Deus, conforme Mateus 15, versos 5 e 6, recebendo aquilo que a pessoa podia deixar para os pais como oferta no templo. Marcos 7, 8 e 9. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Marcos 7, 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, Então, na época de Jesus, estava tendo uma grande apostasia no meio religioso. Tinham coisas que estavam certas. Ele até falou para as pessoas ouvirem a pregação dos fariseus, mas tinham muitas coisas que estavam erradas. Então, vemos que existe grande diferença entre a lei de Deus, que é boa e não é pesada, e essas leis complementares, tradições e ordenanças de homens. Mas, voltando à análise do capítulo 9 de João, objeto do nosso estudo, acerca das leis complementares, ensinavam os rabinos que um judeu não poderia guspir no chão no dia de sábado, pois, ao guspir no chão, a saliva, em contato com a terra, estaria trabalhando de certo modo ao produzir lodo, mais ou menos como um oleiro moldando o barro, o que constituiria uma espécie de trabalho, sendo, portanto, proibido. O lodo era usado na fabricação de vasos, cerâmicas e utensílios. Então, se um judeu tivesse que guspir, deveria o fazer em uma pedra. Este é um exemplo de um fardo sem sentido e exagerado. Não se trata de excesso de zelo, mas sim de algo irracional. Justamente por isso, ao guspir no chão de terra, e não sobre uma pedra, Jesus, entre aspas, viola as leis complementares, produzindo lodo com a saliva e com as suas mãos, bem como untando os olhos do cego. Na visão dos líderes religiosos, Jesus estava trabalhando em pleno Shabá, usando a saliva para produzir uma espécie de um lodo, de uma argila, e usando as próprias mãos para untar os olhos do cego em pleno sábado. Diante disto, os fariseus não entendiam como um pecador, na equivocada visão deles, é claro, poderia realizar um sinal tão magnífico, que somente poderia ter vindo da parte de Deus, o que inclusive causou divisão entre eles. Alguns dos fariseus disseram, Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. João 9,16 Então eles estavam vendo que estavam diante de sinais verdadeiramente miraculosos. Só que mesmo assim, eles não queriam aceitar o Messias enviado. A verdade é que Jesus guardava assim o sábado, bem como todos os demais mandamentos do Altíssimo. Ele era acusado injustamente de violação, apenas porque realizou curas, ou seja, fez caridade. Então nós podemos ver que os religiosos estavam procurando um motivo para acusá-lo. Não era algo lícito, não era algo verdadeiro e justo. Muito pelo contrário, Marcos 3,2 Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Lucas 6,7 Os fariseus e mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus se defendeu de tais acusações infundadas. Ele lhes respondeu, Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Mateus 12,11 e 12 No mesmo sentido, temos João 7,23 Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Lucas 13,15 O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Marcos 3,4 Depois Jesus lhes perguntou, O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus estava combatendo essa hipocrisia, esse excesso de legalismo. Jesus nunca violou o sábado. O mestre nunca disse que o sábado havia sido abolido ou que era lícito trabalhar nesse dia, e sim fazer o bem sem qualquer contrapartida. Os líderes religiosos haviam transformado a guarda do santo dia do Senhor num fardo difícil de carregar, sob um legalismo exagerado, com centenas de regras não previstas nas Escrituras. Por isso, Jesus, quando mandou o paralítico levantar, carregar o seu leito, e quando guspiu no chão e fez lodo para curar o cego, mostrou a todos que tais coisas não eram pecado, e que era lícito fazer o bem e praticar a caridade no sábado do Senhor. Por fim, Jesus curou o cego duas vezes. 1. Concedeu-lhe a visão física. E 2. Concedeu-lhe a visão espiritual. Enquanto os fariseus só enxergavam fisicamente e permaneciam cegos espiritualmente. O capítulo termina de forma nada confortável para os fariseus. Os versos 40 e 41. Alguns fariseus que estavam com ele e ouviram-no dizer isto e perguntaram Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus Se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ao confessarem que podiam ver aquelas coisas, aqueles sinais miraculosos, os fariseus entravam em condenação pela rejeição deliberada do Messias. Pois aqueles sinais messiânicos que identificavam claramente o Salvador, o Filho do Deus Altíssimo, constavam dos escritos dos profetas. Então, aquele sinal que foi realizado em João 9 já havia sido profetizado por Isaías. E eles tinham o conhecimento das profecias, das revelações trazidas. Tanto que em Isaías 35, versos 5 e 6 nós temos Então se abrirão os olhos dos cegos. E se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo. E a língua do mudo cantará de alegria. Águas enrolperão no ermo e riachos no deserto. Esse era um dos mais fortes sinais messiânicos, que identificavam o Messias, o Salvador, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E eles tinham conhecimento desses escritos. Eles liam esses escritos todas as semanas na sinagoga. Só que mesmo vendo e mesmo tendo conhecimento desses escritos, eles rejeitaram o Messias. Por isso que Jesus termina o capítulo dizendo, Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então esse é um capítulo muito rico, que traz muitos elementos. Um capítulo que revela o problema desse legalismo exagerado, que revela um grande sinal messiânico, e o que acontece com quem rejeita o Messias. Por hoje é só. Fiquem todos vocês na paz e na proteção do Eterno, em nome de nosso Mestre, Rei e Salvador, Cabeça da Igreja, o Senhor Jesus Cristo. Amém.